Gil Doideira, Cássio Lima, TransRio, toda turma boa, Samuel Moraes, Fabinho Vereador, Denis Serra News, RM Gravações. Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando um relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha o qual sobrou pra mim? Vai! Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora e liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora e liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Mais um do meu amigo Zafadão, RM Gravações, Ritinho Gravações, João Pelo Produções, Ronaldo César Produções. Vai, Rodrigão! Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. E você tá do lado que bebe, que sofre, que chora e liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Vai, Rodrigão! Aquele abraço!